Meu irmão, você gosta de trabalhar? Não gosta de ter um chefe no seu calcranial o dia inteiro? Ou o que interessa é você ter dinheiro? Tá na hora de você mandar seu chefe pro cacete e se tornar independente. Milhões de pessoas nunca botaram um terno em gravata, nem tiveram que aturar chefe nenhum e vivem muito bem as suas vidas. Você só precisa de uma boa internet, um computador e um home broker de confiança. O que eu uso é o Top Broker. Então, meu irmão, você vai operar ou vai esperar o papai aumentar a mesada? DJ Guiá, o maior grafista do Brasil, agora é Top Broker. Então, meu irmão, você vai operar.